Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, eu sou Camila e teve uma inscrita aqui no canal que pediu pra eu falar um pouquinho como eu trabalho com a Natura. Vocês sabem que a Natura tem a cartilha e na cartilha tem uma regra que proíbe exposição de produtos Natura em loja física que não seja uma franquia da Natura, que não tenha somente produtos da Natura, o que não caracteriza a minha loja porque aqui eu tenho Eudora, L'Occitane, Jequiti, enfim, outras marcas. E aí como eu trabalho com a Natura? Vocês que me acompanham desde o início sabem que eu tinha uma loja na minha casa, inclusive essas estantes aqui, elas eram lá da minha loja, dentro da minha casa, então se você trabalha com a Natura e trabalha dentro da sua casa, em algum cômodo da sua casa ou até na área, mas que não seja a porta literalmente ali na rua pra você trabalhar, você consegue trabalhar normalmente com a Natura, fazendo pedidos, deixando lá pros seus clientes que você recebe na sua casa verem, faz as entregas, enfim. Como que eu passei a trabalhar com a Natura depois que eu vim pra loja? Nos primeiros meses eu até deixei bastante coisa exposta porque eu ainda tinha bastante coisa. E aí o que que eu pensei? Bom, aqui na minha cidade todo mundo que vende Natura expõe aqui do lado, na farmácia aqui do lado, vende Eudora e vende Natura. Tô na metade, tô assim, tô numa esquina, na outra esquina, atravessando a rua já é a loja do Boticário, e do lado da loja do Boticário tem uma loja que vende Eudora, vende Natura também, e lá tem bastante coisa exposta. E de frente aqui também tinha uma loja que vendia Natura numa loja de calçados, que eu comentei em algum vídeo que a moça veio e começou a comprar comigo. Eu não sei se ela tá comprando pra revender, gente, não faço ideia, mas ela tá comprando Natura e Avon comigo, frequente, uma quantidade grande, então eu não sei o que que ela tá fazendo com esses produtos, se ela tá comprando pra uso ou não, mas enfim. Essa daí ela parou de vender lá, não tá expondo mais, mas sempre foi exposto, assim, em todos os lugares que tem o revendedor de Natura. E eu pensei, bom, já que todo mundo aqui expõe, eu vou expor também, no começo. Mas, gente, eu sou muito dengosa, essa é a verdade, porque como eu trabalho com YouTube e ninguém aqui da minha cidade que eu saiba trabalha, então o risco de eu ser denunciada ou da Natura me notar o meu conteúdo é muito maior do que das outras pessoas que vendem. E eu, se eu for notificada e vier alguém aqui fiscalizar a minha loja e me dar uma, sabe, me mandar um e-mail me notificando, eu vou ficar muito chateada, muito, muito, muito chateada. Então eu não quero passar por isso. Como eu estou trabalhando com Natura? Primeiro eu comecei a substituir produtos. Como assim? Os hidratantes da Natura eu não tenho mais e raramente meus clientes pedem. Quando eu tinha aqui na loja, no começo, quando eu vim pra cá, eu tinha bastante produto da Natura, inclusive o kit de cereja avelã eu comprei vários, mas, gente, não tinha muita saída. E somente saía quando eu colocava, assim, numa promoção de R$39,90, R$42,90, sabe? O hidratante já estava valendo R$65,90. Então eu comecei a substituir esse hidratante por por hidratantes da linha Instance, da Eudora. São hidratantes muito bons e fragrâncias boas, assim. Tem fragrância, gente, que jamais vai ser substituída por outra marca, mas porque a pessoa só usa aquela. Mas tem muita gente aberta a conhecer novos produtos. E uma dica pra começar a tentar migrar esses clientes de Natura pra outras marcas é você demonstrar o produto da outra marca. Aqui na loja, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nenhum hidratante na Instance aberta. Hoje eu tenho de todas as fragrâncias, exceto maracujá que eu não trabalho, porque deu um trabalho grande pra vender todas da linha e aí eu acabei não pegando mais. Mas depois que eu abri os demonstradores, comecei a passar o hidratante nas pessoas e ela sentir na pele, sentir a fragrância, eu consegui migrar bastante pra Eudora. Além da Eudora estar com um valor bem menor do que o da Natura. Nem sei o valor que tá o da Natura hoje, eu sei que é mais que R$65,00, porque já teve reajuste. O da Eudora tá saindo R$49,00 sem estar na promoção. Tem refil da Eudora que vem sem estar na promoção por R$38,00. A Natura não tem mais promoções, como vinha antes, né? Você conseguia comprar lá no Espaço Digital um refil de hidratante por R$19,90 preço de cliente. Hoje em dia você não consegue mais, é muito raro. Eu mesma faz tempo que eu não vejo esse tipo de promoção. Inclusive desodorante também. Então uma das coisas que eu faço é migrar tudo que eu puder pra outras marcas. Maquiagem da Natura, todo mundo que me pede, eu falo, ó, somente encomenda. Se você quiser, eu tenho esse, esse e esse aqui de outra marca e explico, mostro, demonstro o produto e acaba migrando. Ou às vezes a pessoa acaba encomendando mesmo. Eu faço pedido pela revista somente quando tem alguma coisa muito, que eu goste muito, que eu precise muito. Por exemplo, aqueles kits que vêm de caixas de sabonete, porque no Espaço Digital você não acha mais promoção de sabonete com valor muito bom. Tão bom quanto vem, né, nesses kits que vêm quatro caixas de sabonete na revista. Kit pro Dia das Mães, que tem sarrafo, essas coisas compensam muito mais você vender, comprar pela revista. O último pedido eu pedi aquele kit que vem três itens, né, do Amor à Vermelha e Jogo de Cabo pro Dia das Mães, pra não estar presente. E eu raramente faço pedido pela revista, porém, quando precisa, sim, eu faço. Eu trabalho no Espaço Digital, tenho algumas clientes no Espaço Digital, mas a maioria delas, inclusive as que já compram pelo Espaço Digital, preferem que eu faça o pedido e que elas peguem aqui comigo, já paga na hora, não trabalho confiado mais, do que elas pegarem e fazerem o pedido pelo Espaço Digital. Acreditem ou não, elas preferem que eu compre. Então, quando eu vou fazer a compra de um pedido lá, de um produto pra cliente lá no meu Espaço Digital, eu sempre olho se o produto que ela quer está no desconto progressivo. Se a pessoa for pegar um produto só, eu dou um desconto, mas não o desconto total, porque eu vou ter que incluir mais dois itens pra comprar o produto dela, então, acaba que não vale tanto a pena, né, eu dar o desconto todo, mas aí, se for uma pessoa que compra sempre, compra muito, eu acabo dando desconto, aí varia. Então, quando a pessoa vem me pedir Natura aqui na loja, eu tenho algumas coisas guardadas, mas é pouco meu estoque, inclusive eu mostrei pra vocês no último vlog, mas agora aumentou um pouquinho, porque eu fiz um pedido pela revista, acabei pegando sabonete líquido que eu uso na minha casa, eu amo sabonete líquido da Natura, acho que todos são maravilhosos, cheirosos, fica na mão, fica no ar, fica... Enfim, então agora eu tenho um estoque um pouquinho maior da Natura, mas não tão grande. Quando alguém me pede e eu tenho aqui, eu aviso que eu tenho o produto e tal, a pessoa combina com a pessoa pra ela retirar. Quando eu não tenho, aviso que o pedido é até quatro dias úteis pra chegar, e a pessoa acaba encomendando, e aí eu pego e faço o pedido pelo espaço digital. No caso, se o pedido for só um item que não dá o fete grátis, eu entero com algum produto que eu sei que eu vendo, por exemplo, colônia mamãe bebê, desodorante em creme ou em rolom de erva doce ou de algodão, que são os que eu vendo. Rolom masculino, ultimamente não estou vendendo muito. Apesar que tem um cliente que agora começou a vir pegar de dois, de dois desodorante em rolom. Desodorante corporal eu vendo bem, mas nada assim que vale a pena deixar exposto, não. Compro uma ou outra fragrância que eu sei que já sai. Tem vários clientes que encomendam os produtos e eles não se importam com isso. Eu fiz um grupo das minhas clientes, ofereço sempre que eu vou fazer um evento, com promoção ou um bazar, alguma coisa, eu divulgo meu grupo, falo para o pessoal que tem um grupo de clientes, quando o pessoal entra, eu passo o meu link do espaço digital lá, eu passo o meu cupom de desconto, eu posto algumas promoções. Não funciona assim, nossa, o cliente foi, fez a compra, só ganhei dinheiro. Não. Geralmente o cliente olha tudo, beleza, mas ele acaba querendo que eu faça pedido e aí eu não aplico o cupom de desconto do site, né, do meu espaço digital. Mas é assim que eu estou trabalhando com Natura, gente. Não é fácil divulgar o espaço digital, ter aí, mas uma dica que eu dou para vocês é vocês pegarem produtos que você já tem, que você já usa, fazer Reels, divulgação, colocar lá um valor da promoção com o seu cupom de desconto, explicando lá no seu vídeo, enquanto está mostrando o produto, e deixar nos stores o link desse produto. Tem como você postar lá e tem um roxinho assim, um quadradinho com um roxinho, você clica lá na hora que você for postar o store no Instagram, vai estar a opção de link, você vai lá no seu espaço digital, pega o link do produto e coloca lá. Eu vou ver se eu começo a fazer isso, mas agora ainda não dá. E aí, deixa salvo nos destaques e sempre fala promoções nos destaques. Porque mesmo que a cliente entrar lá no seu link e não estiver mais na promoção, pode ser que ela vai te mandar uma mensagem, um direct, e aí você consegue colocar lá um cupom de desconto especial para o seu cliente, né, e acaba captando. Gente, ideias eu tenho bastante, executo todas, não, mas dá para aproveitar alguma coisa, né. E é assim, gente, dá para vocês trabalharem assim, ter, assim, alguns produtos que vocês mais vendem, que vocês mais têm procura guardados, para você combinar a entrega para o cliente, e substituir por outra marca, que é o que eu fiz na maioria. Perfumaria, assim, é difícil alguém pedir, quando pede eu já falo quem encomenda, quando não tem. Aqui na loja eu tenho de perfume da Natura, eu tenho o Luna Radiante e o Natura Homem, porque eu tenho o demonstrador deles e assim, como eu disse para vocês, eu vou comprando até acabar o meu demonstrador, depois só encomenda mesmo para eu deixar na pronta entrega. Pensei várias vezes em abrir, pelo menos o demonstrador, deixar para o cliente, mas, ai, gente, é uma demanda você trabalhar meio que escondido, assim, que eu não quero isso, não. Principalmente porque eu posto muito, né, e aqui tem gente muito... 99% é gente boa, mas tem 1% vagabundo, né, como diz o famoso, como diz o sábio Wesley Safadão. Então, pode ser que tenha aqui alguém que queira denunciar, por ver, e aí, enfim, eu não quero isso para a minha vida, não. Não quero esse trabalho, essa decepção, sabe? Então, assim que eu estou trabalhando com a Natura, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Respondendo aí o comentário de uma inscrita, deixem suas dúvidas nos comentários, que quem sabe o seu comentário acaba virando um vídeo como esse, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa um like, se inscreva aqui no canal, um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!